E aí galera, beleza? Eu sou o Velho e bora pra mais um vídeo! Galera, hoje vamos trazer aqui umas cruzadonas de marcha com Scania 112H Isso aí, ó, que skin top, tá igualzinho do Bruno Garcia, hein? É isso aí, ele tinha uma vermelhona dessa aí, hein? Fechou na qualificada, vamos ver aqui com qual carroceria eu vou Com essa aqui, ó, do verdureiro, muito louco No lugar daquela refrigerada, sabe? É isso aí Então vamos lá, vamos escolher um fretezinho, ó, muito longo Vamos pegar um aqui Ah, esse aqui tá bom, a corda barrosada de presunto Isso aí, mas não é uma carga passeada Eita, mas isso aí, 123km, 3,922, muito bem Aí galera, tô entrando aqui na empresa Porque é o seguinte, eu... Eu tava treinando e deixei aqui a carga, mano, é isso aí Aí já vamos engatar ela aqui Eu tinha dado uns treinos e tava trazendo um frete, né? Lógico, né? Não vou vir aqui, né, mano? Aprender na hora, né? Ei, afoguei o caminhão Eita, nóis Então vai, eu tava dando uns treinos aqui nas cruzadas de marcha da hora Com 112, mano, vai ficar muito louco Então vamos nessa Engataram o bichão, acho que já tá numa altura boa ali Isso aí 112 qualificada Isso aí, vamos lá V8ão, diretão Bora Vamos, 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 vamos Aê, manigatou, muito bem Só sair aqui agora e buscar a nossa carlinha lá Nosso presunto seara É isso aí Aê, ó Tá ficando bonito Ó, vou dar uma brincadinha aqui que tá passando o caminhão Então vai, bora Acelerar Roncão top, hein, mano Vocês gostam, né? Tô ligado Aqui, galera Uma coisa que eu aprendi Enquanto eu treinava É que não pode levar o giro muito alto, ó Tem que ficar com o giro um pouco mais baixo Pra ficar bonito Senão fica esquisito, hein É, fica meio estranho Digamos aí Essa cruzadona de marcha Como eu disse Eu dei uma treinada Mas vocês estão ligados, né? Que vai ter aquelas atropeladas de marcha Que é, ó, véio, ó, véio Não tem como, né? Isso aí Ô, galera Eu já vim com vocês O que vocês acham De eu começar uma campanha do zero Aí no GTS 2 Eu vou Aí eu deleto essa hackeada Né? Que tá com o dinheiro alto pra caramba E começa uma do zero O que vocês acham? Aí a gente vai Vocês vão acompanhando aí comigo Deixa aí no comentário O que vocês acham dessa ideia? Belezeira? Se é uma ideia de jiri Ou se é uma ideia da hora? O que vocês acham? Ai, ai Nossa Puxa Nossa Olha aí Onde eu vou parar? Meu Deus Parei no meio da água Véio Aí fiquei falando, ó Me desconcentrei, mano Desconcentrei Ei, velho, doido Vamos acelerar aqui Depois desce É, não é a primeira cagadinha de muitas Primeira não Porque eu já afoguei o caminhão lá atrás Ai, velho Aí, ó Quando volta na cruzada de marcha No pompom aqui Você mantém o giro mais baixo Aí fica um ronco bonito de escutar, velho É da hora Ó É tão forte ainda V8 Ô, volta pra pista, velho Ei, velho Nossa Aí eu falei, ó É sempre cagadinha Não adianta Não adianta Sempre tem as cagadas Ó o ronco bonito Essa ski também é top, né? Se escurri Put your luck Tá Tá Da hora essa ski do verdureiro Putz Eu dei uma reformada no caminho O caminho tava meio Tinha dado umas raladinhas nele De sempre, né? De sempre Velho, cês tão ligado Sempre dá uma raladinha E essa ski aqui do verdureiro É louca pra caramba, velho Eu curto demais Ai, eu tive que trocar os pneus Os pneus já também Já tá tudo Tudo fim de vida já Eita, nois Ó que louco Ele tá arqueadão, ó Top demais Ô, a empresa já é aqui, velho Brega, brega, brega Eu saí até da pista aqui Vamos lá Já me dá um neutro aqui Vai, vai Vira milhão Vira milhão Vira milhão Ai, não capota não Caminhãozinho É isso aí Eita, velho Olha Tô engasgada na marcha É um monstro Ih, velho Luz Então vai Vamos manobrar o bicho aqui Ah, galera Eu vou acelerar essa manobra Acho que eu vou fazer ela E vou acelerar no vídeo Beleza? Então vai Aí, tô finalizando a manobra Pra vocês viram como que o velho é ruim de volante É nada É aquele jeito, né? Nossa, fazia tempo que eu não tava jogando GTS 2, hein? Rapaz, apanhei um pouquinho aqui Mas tá bom, vai Já parei Já vamos pegar a nossa carguita E simbora Prontinho Já vamos saindo aqui Com a nossa Scania 112 V8 Diretão Ah, bicho é Bicho é forte, né, velho Louco Vou pôr no velocímetro aqui Que tava lá nos pneus Os pneus é tudo novo Não precisa nem acompanhar, mano Eu também nem tô correndo tanto Porque quando você cruza a marcha A velocidade final não fica aquelas coisas Mas beleza Vamos seguindo, vamos seguindo Atravessar aqui Dar uma freadinha Vamos ver se vem vindo alguma coisa Para a nossa esquerda nada Da nossa direita não vinha nada Então mete o pé Simbora Aí eu girei um pouquinho mais baixo Aí mantém um pouquinho mais pra baixo Aí fica louco, roncão Ó V8 V8 Tá com motor de 310 HP, viu, galera Não tá com aquele mais potente lá Se vocês quiserem também Deixa no comentário Se é que eu trago com a 142 Ou com a 113 Aí eu mando aquele motorzão de 500 HP Vai dar umas cruzadas mostras Só cruzada louca Mas então Tô achando da hora a ideia É, por isso que eu falei pra vocês Coloca no comentário O que vocês acham que Que vale a pena começar Tipo começar a carreira novamente, né Seria Aí eu começar do zero, galera É, tirar as cartas Eu trago tirando as cartas Depois alguns frete eu trago Pulo, eu vou fazendo alguns por fora Porque é muito, né Cês tá ligado Que pra comprar caminhão não é fácil Eita, véi Opa Vamos brincar aqui na ponte Tô em quinta Vamos Colocar em neutro aqui Eita, nossa Ai, meu Deus do céu Ai, vai Bater no guarda-reio Ai, 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 ai Hum, quase Nossa Tô em segunda Nossa Ai, ai, ai Comendo marcha Comendo marcha Violenta É, terceira alta Ficou boa Vamos cortar reduzida Ficou da hora Então vai É, digamos que não atropelou Daquele jeito Mas Uma engasgadinha Sempre dá, né Isso aí É, vocês viram que eu tô tentando Simular um pouquinho aí, né Mas O véi simulando É aquele desastre Opa Deu engolida de garoço Aí, como diz meu amigo Ataíde Mas tá bom Mas é isso, galera Vai Vocês apoiam a ideia aí Eu vou começar, hein Vou trazer de novo Por que, cara É aquela, né Fala que fala Mas por enquanto Hoje Que a gente tem De simulador de caminhão O GTS É um dos mais top, velho Nem como O barulho é legal A jogabilidade Só o que quebra Esse mapa morto Olha aí Olha o mapa Uma árvore lá na casa do Judo Opa, volta pra pista, velho Para de falar aí Volta pra pista Vai, vai, vai Então essas árvores Olha que mapa Não tem nada Nesse mapa, velho O mapa parece que Sei lá O cara ficou com preguiça E falou Ah, sei lá O que você vai fazer Mete uma grama E tá aí E já era A cidade lá no fundo Só E a cidade sempre igual Mas tá bom Olha a linha no retrovisor Olha que bonitão Por dentro o caminhão É, tudo tem caprichado No jogo Isso que é da hora Por isso que a gente gosta De você GTS 2 A gente gosta Mas meus desenvolvedores São muito preguiçosos Aí é zica, né? Vamos lá Dar uma encolida Na marcha Opa Ô, girão alto Quarta reduzida Tá muito alta Acho que quarta reduzida Aguenta, hein? Vambora Vambora que aguenta Vai, 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 vai Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera Quarta reduzida Vai dar, vai dar Vamos na fé Ô, enroscou lá Ah, mano Fogou o caminhão, velho Que vergonha Você é Ver Como é que eu disse Do Jacu, olha lá Você é vergonha Da profissão Tá brincando comigo? É isso aí, velho É vergonha da profissão, mano Aí Aí você quebra a mão Aí vem, velho Afogar o caminhão de novo Mano Vambora, vambora Vida que segue Vai, vai Vamos fingir que eu sou bom Vai, ó As cruzadas, vai Deleta afogado E vamos concentrar Nas cruzadas É isso aí Ô, busão Eita Quase que dá Lampida no busão Ai, velho Véi, velho Olha lá Faltando 40 km Pro destino Vamos por fora Aqui, ó Só bizoiar o bichão Ó, ó, ó Que louco Vermelhão Qualificado 112 12 Chique, né Chique demais Bati a mão na buzina Aqui, velho É pra acordar É pra acordar Vamos acordar Vamos acordar Mano, você é louco Só no xuxo Tudo bem Já vou ligar Os faróis Aqui Que já é Já tá Entardecendo Né Isso aí Bom, acendeu o painel Mas acendeu o farol Opa, deu uma reduzida Aqui pra curva Aí, painelzinho aceso Bonetinho Da hora, né Da hora do GTS Esse painelzinho Que ele é funcional, né Cara Às vezes você pega um joguinho Olha lá Agora acendi o farol, mano Porque eu tinha ligado a lanterna Ih, velho Ligar o farol Não é lanterna Farol baixo Não é lanterna Aprende Então vai Vamos brecar aqui Atrás do bicho Ai, ai, ai Nossa, demorei pra preiar Hum, nossa Prei pouco Ah, caramba Caramba Nossa Passar Agora já era Já era Típico Olha que quase varei Esse novo vermelho, hein Galera Cês tá ligado, né Cês tá ligado Vambora E aí, curtiram? Parece xenonzão Nesse farol dele Ó, velho Tá até mudando de assunto Pra ver se os caras Esquecem a navaiada Então Parece xenon essa cor Eu curto pra caramba, velho Acho louco demais Muito louco essa corzinha Esse azul bem Como que é? Se ano que fala Que chama essa cor Acho que é, sei lá É o tal do azul piscina Verde piscina Sei lá Cigaracetinha Ó, foco Ó, farolzinha acesa Coloquei a lanterninha azul Ó Isso aí Alto eu coloquei branca Isso aí Fica marcando Ah, fica marcando Se não abriu Ei, bicho burro Vai, 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 vai Vai, vai, vai Acelera Então eu tava falando Do painel, né, cara Esse joguinho aqui, ó O painel fica aceso É funcional Mostra as coisas Você pega os outros Simuladores de caminhão O painel é tudo duro Tudo murcho Aí é fogo Então vai Bom, nesse eu nem vou manobrar Acho que só vou parar por cima aqui Que aí nós já entrega aqui a carga E eu vou ver se eu dou umas cruzadinhas de marcha Só no cavalinho Então vai, então Vamos ver quantos milhão eu ganhei Deu, acho que um bônus, né Deu um bônus de não colisão E o semato Que eu passei, mas não passei, né 4, 3, 2, 80 Xp aqui Agora não serve pra mais nada Então vamos embora Vou tirar o cavalinho aqui Mas sai pra dar um rolemão Então vai, galera Vamos sair aqui só de cavalinho, hein Ó, 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 ó Bonito É que também Tá de noite agora, mas Carinha deixar Só pra amanhã servir Só pra fazer esse pedaço Né, galera Tá ligado, né Mas vamos embora Passou o carrinho ali Então vamos, ó Cruzadona, hein Chique Bonito Mano que lida aí Sempre, né Eita nóis Vamos subir o quartão Na alta Ó Isso aí É muito louco, né Vai de olhando de frente Né, olhando pra pista Isso aí Vai, vai vendo Você vai bater, viu, velho Opa Quase que eu arranco Quase que arrebento a frente ali, velho Eita nóis Então vai, agora vamos de freio motor Então vai, agora vamos de freio motor, hein Freio motor Vamos ver se o barulho fica da hora Então é isso Vai, freio motor Ligado Acelerando Ó, da hora, hein Da hora, hein Urti, mano Urti Cheio de louco Cheio de louco Cheio de louco Ó, que louco, mano Aí Ó, da hora demais Da hora, velho Chico, chico, chico Bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se gostou E quer acompanhar mais vídeos Se inscreve aí no canal Se ainda não estiver inscrito Belezeira E deixa aí nos comentários Vocês querem que eu comece uma conta do zero Aqui no GTS E ainda vai crescer Demorou? Então é isso, galera Valeu Falou Tchau 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 Tchau